Tudo bom, pessoal? Hoje eu venho falar com vocês sobre dois temas, na verdade, três, super importantes. Um deles não faria parte desse vídeo, mas eu acabei de receber uma mensagem aqui. Eu nem imprimi ainda, porque eu quero trazer para vocês essa informação. Nós vamos falar hoje, primeiro, sobre a questão da MP966, que muita gente está me perguntando o que quer dizer essa MP966, o que ela vai impactar na sua vida, o que ela vai impactar na nossa vida, o que ela vai impactar no desenvolvimento do país. De certa forma, eu concordo com ela. De outra forma, eu acho que ela podia ter sido feita de uma outra maneira. Mas, enfim, vamos falar sobre ela. Vamos falar sobre uma outra questão, que é essa que eu acabei de receber de um amigo meu aqui, que hoje, hoje, está sendo votado na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma proposta do nosso querido governador sugerindo o lockdown do Estado de São Paulo. Isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa insana, isso vai trazer uma consequência absurda para o país, não só para São Paulo, porque São Paulo é hoje a maior cidade do país, é hoje um dos maiores PIBs do país, é o centro financeiro do Brasil. Se você fechar isso, o resto do Brasil vai sentir um impacto gigantesco. E na terceira questão, eu vou falar para vocês, tem mais a ver com a primeira, que é com relação à MP96620, que são as ações que começaram a aparecer no nosso escritório e elas acabaram se tornando uma coisa tão gigantesca, tão absurdamente... Obviamente, para nós é positivo, mas quando a gente olha para o outro lado, a gente começa a enxergar o tamanho do prejuízo que essas pessoas estão causando, que os governadores, que os prefeitos estão causando nas empresas. Então, eu vou falar sobre isso com vocês também. Então, vamos por partes. Primeiro, a 966 de 2020. Essa medida provisória, ela visa especificamente isentar os agentes públicos das mais diversas esferas de serem responsabilizados no âmbito civil e no âmbito administrativo. Ou seja, para que não haja punição civil. Quando você fala em punição civil, quase sempre está atrelado a dinheiro. Quando você fala, vou entrar com uma ação civil contra alguém. A grande maioria delas versa sobre direitos ou grana. E na esfera administrativa, ou seja, punições administrativas. Perda de cargo, algum tipo de punição administrativa, advertência, rebaixamento, ou alguma mudança, enfim. Punições administrativas dentro da própria esfera administrativa. Por erros no combate ao tal do vírus chinês. Vamos lá. Muitas pessoas me falaram assim, poxa Daniel, então agora a gente não pode fazer mais nada, nem contra o presidente, nem contra o governador, nem contra os prefeitos, nem contra ninguém, porque agora, através da MP 96620, a gente está totalmente amarrado com relação a absolutamente tudo. Não é verdade. Primeiro, porque nesse caso aqui, ela só impactaria sobre crime de responsabilidade civil e administrativa se ele agir, ela isenta, na verdade, ela não impacta se a pessoa agir com dolo ou intenção de causar o prejuízo, o dano, a lesão ao patrimônio ou a lesão à vida. Eu particularmente enxergo que a maioria dos governadores que hoje fazem como o nosso governador do estado de São Paulo, Dória, faz, ele está agindo com dolo nítido, claro. Então, transparente, é nitidamente uma disputa política. Não está dando certo nada do que ele está fazendo. Não está dando certo dentro do estado de São Paulo, isso é nítido. Muitas pessoas tentam falar, poxa, mas ele está querendo fechar tudo para evitar. Se essas mesmas pessoas perdessem tempo, ao invés de ir no achismo, se elas perdessem tempo de pesquisar, estudar, ler de verdade, formar a opinião delas, que é o que eu tento trazer aqui para vocês, muitas vezes as pessoas pegam uma informação, que é aquela que agrada, e ela já transforma aquilo numa verdade, quando na verdade não é verdade aquilo. Se vocês olharem o estado de Nova York, se vocês olharem alguns outros países, a Alemanha escreveu bastante sobre isso, mas olhem bem a questão do estado de Nova York, que é uma coisa bem recente. 66% das pessoas que se contaminaram, ou seja, 66%, muito mais da metade, elas estavam dentro de casa. E elas estavam tendo contato com entregas de delivery, com sacos de mercado, na hora de colocar o lixo fora de casa, na hora de retirar o lixo fora de casa, na hora de levar o cachorro para passear, elas estavam dentro de casa. Ou seja, a história do lockdown não funciona efetivamente. Ela não é eficaz nem em 50%. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter claro. Vários artigos já foram publicados nesse sentido, vários artigos já foram escritos nesse sentido, e todos os países, depois que começaram a entender como a coisa funcionava, diziam que a melhor forma de evitar é a prevenção. Prevenção com medicação imediata, com medicação preventiva, e com tratamento antes do agravamento da doença. Então se as pessoas hoje estão morrendo, é porque o tratamento está vindo tardio. Certo? Isso está em todas as mídias de todos os países do mundo, sem qualquer contestação com relação a isso. Tratamento antecipado ou preventivo é o que tem o maior índice de resultado. Isso é claro. O governador Doria não está agindo dessa forma. Então, na minha opinião, a questão da MP 966, no caso do governador Doria e do nosso prefeito Covas, ela é totalmente inócua, porque eles estão agindo por vontade própria, assumindo o risco de produzir o resultado, quando eles estão indo totalmente contra a todas aquelas orientações, seja do presidente da República, seja dos suportes de outros países, de outros governos, de outros médicos. Ok? Então, essa questão, as pessoas podem ficar tranquila. Eu entendo, sim, que essa 96620, ela é importante, como eu falei para vocês, ela tem dois lados, né? Sendo bem frio, ela é importante para preservar, sim, aqueles administradores que estão tentando, de todas as formas, buscar soluções. Muitos estão buscando soluções políticas, pessoais, interesses pessoais. Outros, não. Mas eles realmente não sabem para que lado ir e eles têm que fazer escolhas. Às vezes, essas escolhas são muito duras, são muito difíceis. E se essa escolha estiver fundada em princípios de ética, fundadas em princípios de boa-fé, esse caso, eu entendo que a 966 deve proteger, sim, essas pessoas, e deve, sim, permitir com que essas pessoas sejam resguardadas de eventual má-fé de terceiros. Certo? Então, isso era uma coisa que eu gostaria de falar para vocês e esclarecer, porque eu recebi um monte de perguntas. Com relação à votação que está tendo hoje na LESP, eu vou abrir aqui para vocês, que saiu aqui publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na página 9, artigo 3º, emenda número 3 ao projeto de lei número 351 de 2020. Acrescente-se o seguinte artigo, onde couber. Artigo 1º. Fica determinado o isolamento total, lockdown, com a proibição de circulação de pessoas e veículos de 1º de junho a 15 de junho de 2020. Ou seja, são 16 dias de lockdown. Você não pode sair na rua, nem de carro e nem a pé. Ninguém. Fica permitida a circulação de pessoas e veículos vinculados aos serviços essenciais discriminados no Decreto Estadual 64881, de 22 de março de 2020, aos serviços de advocacia e imprensa. Os trabalhos e os veículos prestadores de serviço que se encontrem na exceção prevista no parágrafo anterior, deverão apresentar, quando solicitados, para os casos dos trabalhadores, a declaração de empregador, ou seja, com exceção desses casos que eu acabei de ler aqui para vocês, as outras pessoas, os outros trabalhadores, as outras empresas têm que ficar fechadas. Não podem nem ir para a rua. Não pode ir, seja andando, seja de carro, seja de bicicleta, seja o que for. É um lockdown. Praticamente um estado de sítio. Vamos exagerar para vocês entenderem. Logo depois de dois meses e pouco, na qual a cidade já está parada, onde o seu comércio está fechado, onde os seus empregados estão recebendo, onde as pessoas estão quebrando. Se vocês virem nas notícias, vocês vão ver grandes lojas fechando. Fogo de Chão, na qual eu tive o prazer e a oportunidade de ir, muitas vezes, porque eu gostava muito daquele restaurante, eu tive, quando eu tive agora no Brasil, na Fogo de Chão, eu tive nos últimos dias, quando eles fecharam, eu conversei com um gerente da Fogo de Chão, que era muito meu amigo, eu conheço ele há anos, e ele me falou, olha Daniel, infelizmente, a ordem que nós temos é de dispensar todo mundo, ficaram cinco pessoas, só para manter o restaurante limpo e ativo, mais ou menos, por loja. Agora, fecharam todos, demitiram todos, mandaram a conta para o prefeito e para o governador. Eu acho isso uma insanidade, eu acho isso um grande absurdo. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, quem não assistiu o nosso vídeo anterior, eu escrevi uma tese junto com outros advogados, recebi mais de 50 e-mails de diversos advogados, de diversos lugares do país, querendo conhecer a tese que eu escrevi, concordando com a tese que eu escrevi, e querendo replicar esta tese que eu escrevi nos seus respectivos estados. Então, eu agradeço muito a vocês, muito pelo respeito ao nosso trabalho, agradeço demais pela forma com que as pessoas se interessam e compartilham conosco. Nós tivemos, inclusive, algumas outras ideias que eu gosto bastante desse tipo de debate. E isso, com certeza absoluta, vai fazer com que muitos políticos pensem que eles estão lidando com a vida, eles estão condenando a morte indiretamente pessoas por vaidade pessoal, por disputa política. A gente nunca poderia imaginar que a vida do brasileiro fosse tão fútil, tão descartável, como ela está sendo hoje, por vaidade política, por vaidade de divisão, de classe social. As pessoas hoje estão literalmente colocando a vida do brasileiro, seja ele de qualquer classe social, seja ele de qualquer nível cultural, seja ele de qualquer posição social, ele está sendo colocado no lixo. Então, nós quisemos questionar, questionamos isso de uma forma totalmente independente, não pedir para ninguém vir, não pedir para ninguém fazer, eu mesmo fiz, eu mesmo escrevi junto com esses meus colegas e eu quero agradecer a cada um de vocês por causa disso, tá bom? Por final, como eu quis dizer para vocês, hoje nós temos 12 empresas, seis delas, infelizmente, metade delas, tiveram uma consequência bem, bem desastrosa financeira por causa dessa tomada de decisão do nosso governador e do nosso prefeito. E nós resolvemos juntar essas empresas e entramos com ações, estamos quase terminando essas ações agora, hoje nós tivemos chamar mais duas pessoas para o nosso escritório de São Paulo justamente para poder somar nesse processo, para a gente poder somar nessa estrutura, com certeza absoluta. eu digo para vocês que essa conta vai ser paga por alguém, tá? E uma coisa que me deixa muito triste que as pessoas não pensam, muito, muito, muito triste, você que está sentado aí desse lado, eu fico muito, muito triste que as pessoas não percebem que na verdade não é o governador que vai pagar com o dinheiro dele, não é o prefeito que vai pagar com o dinheiro dele, porque quando você entra com uma ação, você entra com uma ação contra o Estado, contra a Prefeitura, por danos causados, pela reparação daquele dano voluntariamente causado pela decisão daquela pessoa, porém quem paga é o Estado com dinheiro público, com o seu dinheiro, tá? Ou seja, é muito fácil essas pessoas tomarem decisões quando você, quando não está saindo do bolso dela. É muito fácil essas pessoas tomarem decisões quando a família dela está tendo o tratamento adequado e eles não contam o que eles estão tomando. É muito fácil essas pessoas tomarem decisões quando não é diretamente a vida ou o patrimônio dela que está sendo colocado em jogo. Nosso trabalho é questionar. Nossa função como cidadãos é questionar. Então, isso que eu peço para vocês, esse é um momento em que cada um de nós tem que manter a calma. Eu sei que esse momento é bem difícil, mas é importante que a gente mantenha a calma e comece a enxergar o que realmente está acontecendo. Se cada um de nós fizer o seu trabalho, se cada um de nós apoiar aqueles que estão, de certa forma, tentando fazer alguma coisa, com certeza absoluta a gente vai sair com uma lição muito grande dessa insanidade toda que estão colocando na nossa vida e com certeza absoluta a gente vai ter lá na frente um resultado muito positivo como ser humano, no mínimo. peço a Deus que a Alesp hoje não passe essa proposta do nosso governador. Se a Alesp passar isso, eu vou dizer para vocês que o Estado de São Paulo está literalmente largado à politicagem e eu quero muito acreditar que isso não acontece. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Obrigado.